E salve ladinos, sejam bem-vindos de volta a Santuário, e no vídeo de hoje a gente tá aqui pra falar com vocês sobre a primeira temporada de Diablo 4, sim, finalmente novos detalhes foram revelados, então a gente tem aí um trailer de anúncio e também várias informações divulgadas por meio de um blog post da Blizzard, então a gente vai conferir primeiro o trailer, depois a gente vai dar uma olhadinha aí em tudo que a gente pode esperar dessa temporada. Estou escrevendo, porque embora um grande mal esteja recuando em Santuário, uma nova maldição está espalhando a própria corrupção pelo mundo, mais perigosa, mais maligna do que eu poderia ter imaginado. Eu encontrei uma forma de deter essa praga, de arrancar o poder sombrio do âmago desses monstros e usá-lo a nosso favor para destruí-los. Mas eu não posso fazer isso sozinho, meus aliados sucumbiram, minha força está se esvaindo, os malignos são incansáveis e impiedosos. Eu preciso de ajuda. Preciso de você. Então, pessoal, como vocês puderam ver, a gente vai começar aí a combater essa corrupção que está se espalhando por Santuário a partir do dia 20 de julho, né? Às 14 horas de Brasília vai estar liberado aí para a gente poder se aventurar na primeira season, tá? Então, bastante empolgado aí para participar. Então, aqui a gente tem um blog post divulgado pela Blizzard que ainda está em inglês, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, logo após a apresentação, a gente ainda não tem esse conteúdo traduzido. Mas eu vou estar passando aqui com vocês por todos os pontos para que vocês fiquem aí sabendo o mais rápido possível aí de todas as novidades. Então, aqui no primeiro parágrafo, pessoal, eles estão falando justamente disso, né? Da data, que a gente vai ter uma nova season com uma questline própria, novos bosses, dungeons, o passe de batalha. E também a gente vai ter aí novos conteúdos, incluindo seis novos itens únicos e novos aspectos lendários, né? Sete novos aspectos. Então, qual vai ser a temática dessa temporada, pessoal? A temporada aí dos malignos, ela vai se focar nessa corrupção que está se espalhando e afetando todos os monstros que a gente já conhece. Eles estão virando aí abominações decaídas, né? E estão entrando aí em frenesi por Santuário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma questline focada aí nessa temporada, no qual a gente vai ter a ajuda aí do Cormont, que é esse ex-padre aqui da Catedral da Luz, que vocês estão vendo, que é um personagem novo. E ele vai instruir a gente a como capturar os corações malignos, né? Que seriam aí o coração dessas feras e criaturas que estão corrompidas. E a gente vai poder aí utilizar esses corações como uma nova fonte de poder. Sim, essa é a mecânica aí, né? Que vai alterar a gameplay um pouquinho dos nossos personagens, né? Exclusivo da temporada. Então, aqui a gente tem aqui o trailer que a gente acabou de ver, né? E aqui a gente vai começar a ver um pouquinho mais a fundo o que a gente pode esperar. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter essas anomalias aí dos monstros, a gente vai estar derrotando eles e coletando aí esse coração, né? Então, olha lá. Eliminando inimigos corrompidos, um tipo de monstro vai dropar aí o coração. Esses corações podem ser capturados, performando um ritual com o Cage of Binding. Isso aqui deve ser como se fosse uma espécie de artefato, né? Ou algo do tipo que a gente vai estar adquirindo ali durante a questline da Season. Que vai nos ajudar aí a meio que limpar a corrupção e fazer a gente poder converter esse coração pra ser utilizável, né? Então, a gente vai ter um ritual. E aí, o que vai acontecer? No momento que a gente for utilizar isso pra fazer esse ritual, pode ser que a gente seja atacado pelo inimigo totalmente corrompido. E a gente vai estar lutando contra ele aí de novo. E derrotando essas amálgamas, né? De podres, a gente vai ter aí um drop da versão do coração que pode ser colocado num slot de item, tá, pessoal? Então, no socket lá das suas joias, né? Você pode estar colocando no lugar de uma gema normal esse coração maligno aí já purificado, né? Então, nessa primeira Season serão introduzidos 32 tipos, né? Através de quatro categorias, que aí vão conceder pra gente novos bônus únicos. Então, aqui eles dão um breve discurso falando que eles pretendem manter esse sistema de alguma forma no futuro, né? A gente ainda não sabe como. Então, aqui a gente tem uma imagem de como vai ser quando a gente derrotar ali o inimigo e ele dropar o coração, né? Então, ele vai ter esse efeito aqui quando a gente conseguir dropar. Então, pessoal, aqui eles também comentam um pouquinho do seguinte. Vão ter esses Malignant Tunnels, né? Túneis malignos ou algo do tipo, que são novas espécies aí de Dungeons. Que a gente vai poder ficar repetindo, né? Pra poder adquirir esses corações. Então, é uma das melhores fontes aí de drop desses corações. Inclusive, nessas más boas, a gente vai estar enfrentando aí um novo boss, que é o Varchan, o Consumido. Aqui, agora, um pouquinho de como os personagens de temporada vão funcionar. A gente vai ter aí a opção, ao criar o personagem, né? De sair escolhendo ali o Seasonal Realm ou o Eternal Realm, que seria o que a gente tá jogando atualmente, que é o padrão, né? E aí, começando no dia 20 de julho, a gente vai ter que só se atentar a esses pontos aqui. Pra participar da campanha, um novo personagem precisa ser criado dentro do reino de temporada. E você não precisa estar comprando o Passos de Batalha ou qualquer outro tipo de DLC pra jogar o conteúdo da Seasonal. Mas você precisa ter completado a campanha principal, tanto no Eternal Realm ou no Seasonal, né? Pelo menos uma vez em um personagem, pra que vocês possam ter acesso ao game e, desde o início, já contar aqui com a opção. Esquipar a campanha, a montaria já disponível desde o início. Todos os seus altares de Lilith previamente aí desbloqueados e os seus renomes correspondentes. E todas as áreas do mapa que vocês foram revelando correspondentes também e o renome, né? Que você já pegou. O que foi dito lá na live, pessoal, é que... O que que acontece? Pra que eles pudessem manter esse progresso, eles tiveram que adaptar um pouquinho. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A forma como eles encontraram da gente carregar esse progresso entre reinos vai ser o seguinte. Antes de você criar o seu personagem da temporada, isso aqui é muito importante, você precisa logar todos os seus personagens que você tenha até o momento pra que ele salve essas informações de tudo que você tem de renome desbloqueado na sua conta pra que, quando você cria o personagem dentro da Season, esse progresso seja carregado. Então, lembre-se de logar com os personagens ali antes de fazer a criação do personagem, né? Após a atualização da Season, obviamente. Quando a Season terminar, o personagem que você fez e todo o progresso dele vai ser transferido para o Eternal Realm, que é o reino padrão, né? Todos os itens coletados, incluindo o seu baú de Season. Porque na Season a gente tem abas de baú extras e isso vai ser carregado depois pro Eternal Realm, que é muito bom, porque a gente vai ter acumulado muito mais itens, né? Então, referente, né? Essas questões vai ser transferido. Agora, tipo, a questão dos corações, isso é uma mecânica da Season, isso não é carregado, tá? Isso é padrão de outros jogos também, que tem esse mesmo modelo, ou até mesmo do Diablo 3 já era assim. E aqui eles fazem um breve comentário, falando que é uma oportunidade de trazer novas mecânicas de gameplay bem interessantes. E devido a esses resets de Season, né? De tempo em tempo, o que eles vão fazer? Eles não vão ficar se preocupando em balanceamento, no sentido de ficar refinando a toda semana números, nerfs, buffs. Não. Eles estão dizendo aqui que eles vão focar bastante nas correções de coisas quebradas. Ah, vai ter um coração lá que vai quebrar totalmente o dano do Druida. Isso aí, eles vão arrumar. Então, essas coisas bem pontuais eles vão estar arrumando, mas o balanceamento recorrente, geral, como ocorre no servidor padrão, eles não vão estar fazendo para deixar o jogo fluir mesmo, porque vai ter algumas coisas que vão divergir bastante, né? Do desempenho das classes no servidor padrão, devido a essas novas mecânicas. Depois aqui a gente tem um pouquinho das recompensas. Então, como que vai funcionar? A gente vai ter aqui, bem parecido com o Diablo 3, né? Então, a gente vai ter um capítulo. Esse capítulo, ele tem nove objetivos, que são esses aqui que vocês estão vendo desse lado. Completando esses objetivos, você vai ganhar uma cotia de Favor, que serve para você avançar no seu passe ali de temporada. E também, você vai desbloquear ao completar cada capítulo, você tem aí recompensas, que vão ser aspectos lendários, para você adicionar direto lá no seu Códice, caixas aí de suprimentos e também mais Favor, né? Então, a gente vai ter aqui alguns outros detalhes. A gente vai ter aqui o nosso passe de batalha, com aí uma linha só, alguns itens aí gratuitos, outros pagos. Aqui a gente pode ver o nosso progresso aí na jornada da temporada, quando ela vai terminar, né? E aqui também a gente tem as nossas bênçãos aí das Ashes, né? Isso aqui eu já vou explicar para vocês. Então, a gente vai ter aí armor sets, cosméticos, itens consumíveis, todo esse tipo de coisa a gente vai encontrar no passe, mas o mais interessante de tudo aqui, seria esse tal desse Scroll of Amnesia, né? Esse Scroll, ele é um item que é consumível, e ele vai garantir para a gente um reset da sua skill tree total, né? Então, a árvore de habilidades vai ser resetada gratuitamente ao utilizar esse item. Mas não só isso, finalmente, graças ao Painarius, esse item também vai resetar o nosso quadro de Paragon completamente, né? E também, obviamente, a gente vai ganhar favor para ir avançando. Então, você vai avançar aqui fazendo tudo que vai ter ali na temporada, matando monstros, completando quest, esses objetivos dos capítulos, enfim. Então, a gente vai ter aí ao total 90 tiers do passe, sendo 27 deles gratuitos, 63 deles premium, e os Smoldering Ashes, que é uma outra moedinha que você vai ganhar, isso aqui só vai vir nos tiers gratuitos, tá? Então, isso aqui não vai ser exclusivo de quem pagar. O que esses Ashes fazem? Eles são como uns itens que você vai utilizar para ganhar buffs, né? Que seriam Seasons Blessings, tá? E o que seria esses Seasons Blessings? Aqui vocês podem ver, né, a tela dos Seasons, que é o seguinte, você vai ter a Urna da Agressão. Colocando Ashes aqui dentro, você vai dar boost no XP que você ganha ao matar monstros. Aqui na do Burganing, você vai ganhar maior quantia de gold ao vender itens nos vendedores. Então, isso são buffs aí, tanto de materiais, poções, isso aqui são buffs que você vai acumulando ao longo da temporada ao gastar esses Ashes aí, conforme você quiser. O que é bacana é que os Ashes, né, como eu disse, não são exclusivos de quem pagar o Pass, tá? E, obviamente, como toda temporada, novos itens cosméticos aí na loja, com temáticas aí condizentes com a Season, né? Então, pode-se esperar aí novos equipamentos, armaduras, acessórios de montaria, bundles de montaria também, né? O que é bem legal aí, bastante conteúdo chegando para quem curte aí. A parte cosmética, apesar de ser bem cara, né? Convenhamos. Então, resumidamente, foi isso, pessoal. O conteúdo da Season. A gente vai estar trazendo alguma outra novidade que tiver. Mas, por enquanto, baseado aí no Developer Update que a gente teve, as novidades foram essas. O vídeo de hoje seria isso. Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo e tudo que está vindo aí com a primeira temporada de Diablo 4. Esse é só o começo aí de muita coisa que a gente ainda vai trazer para vocês de conteúdo do game. Bora curtir, então, aí a nova temporada, upar novas classes, conhecer novas builds, né? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem o seu feedback, que é muito importante para a gente. Um abraço a todos e até a próxima.